Vamos dar uma boa tarde a todos, agradecer a presença de todos que estão aqui nessa tarde chuvosa e lembrar mais uma vez da importância da inauguração dessa obra que irá beneficiar em muito a população que utiliza os serviços de saúde aqui desse bairro. Gostaríamos de convidar, de dar as boas-vindas, já estão aqui na frente, o excelentíssimo senhor doutor Jonas, prefeito municipal de Brusque, senhor Ariveque, vice-prefeito municipal, doutor Humberto Martins Fornari, secretário municipal de saúde, Camila Pereira, diretora geral de saúde, a Camila Souza, diretora de atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde. Também queremos destacar e agradecer aqui nessa tarde a presença do senhor William Molina, secretário de governo e gestão estratégica, senhor Diceu Marchiori, diretor geral de governo, senhor Davis da Silva Júnior, secretário de assistência social, senhor Dagomar Carneiro, presidente do Iberprev, senhora Andréia Volkmann, diretora geral do DGI. A eles o nosso muito obrigado por estarem aqui nessa tarde, personalizado e acolhedor. A Secretaria Municipal de Saúde tem como missão promover saúde à população de Brusque, com ações resolutivas, através de serviços humanizados, buscando excelência e transparência. Essa equipe passará a atender dentro da metodologia de estratégia de saúde da família, que visa a reorganização da atenção básica no país. De acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde, como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades. Gostaríamos de informar à população que a Unidade de Saúde Centro será aberta para atendimento ao público dia 13 de agosto, a partir das 8 horas. Lembrando que seu horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h. Convido então, nesse momento, o Dr. Humberto Martins Fornari, Secretário Municipal da Saúde, para que faça uso da palavra. Boa tarde a todos. Vamos cumprimentar o nosso prefeito Dr. Jonas, nosso vice-prefeito Ariveque, senhores secretários, secretária, cumprimentar a nossa equipe de saúde, que alguns dias próximos farão parte desta estrutura, vamos assim chamar. Então, para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui, fazendo exatamente aquilo que a gente sabe fazer, é trazer saúde à nossa população. Se de uma maneira anterior já se fazia saúde lá dentro da Unidade Central, hoje nós temos aquilo que o nosso mestre de cerimônias bem colocou. Nós vamos poder desenvolver algo diferenciado, com organização, com estrutura própria, aonde a célula realmente vai se caracterizar como a célula do centro, como todos os outros bairros também o têm. Temos projetado aqui sala de vacinação, temos projetado aqui a sala do dentista, dois consultórios médicos, consultórios de enfermagem e assim por diante. Então, é muito importante para nós podermos estar entregando essa estrutura para a comunidade centro. Sabemos que há mais para ser feito, porque a comunidade centro é grande. Ela comporta, ou comportaria, doutor Jonas, pelo menos mais duas células desse tipo. Mas o que temos para hoje é exatamente esta célula. E eu quero fazer um agradecimento especial em relação a esse imóvel, ao nosso vice-prefeito, o senhor Ariveque, que foi o nosso grande fomentador junto ao governo do Estado, no sentido de fazer essa tramitação para que pudéssemos chegar à negociação do aluguel desse imóvel. É um aluguel no sentido simbólico, do ponto de vista de valor financeiro, o que muito nos traz benefício, uma vez que a gente sabe que os aluguéis, principalmente dessa região, são aluguéis vultuosos. Então, um agradecimento especial a ti, Ari, no sentido de que, se não fosse a tua pessoa, provavelmente nós não teríamos esse tipo de negociação. Quero também fazer um agradecimento especial ao DGI, na pessoa da nossa querida diretora, que está aqui à minha frente, fazer um agradecimento à nossa equipe das Camilas, principalmente a Camila Souza, que estava aqui sempre, todo dia, olhando, visualizando, procurando as necessidades a gente poder chegar no dia de hoje e poder apresentar essa casa de saúde da maneira como ela está sendo apresentada. Temos ainda algumas coisas a serem realizadas internamente, por isso que a equipe vai ser transferida só no dia 13. Não gostaríamos, e não é do nosso porte, fazer com que o pessoal venha antes que tudo esteja completado. E como a cadeira do dentista ainda está por acontecer, a gente vai trazer a equipe completa só no dia 13. Então, é basicamente isso. Estamos numa semana de realizações, né, doutor Jonas? A semana de Brusque, fazendo nossas entregas, fazendo o serviço que a gente tem que fazer. Acredito que muito temos por fazer, mas muito já conseguimos alcançar em termos de objetivos, em termos de melhoria na saúde pública do nosso município Brusque. Então, muito obrigado a todos. Antes de terminar a palavra, eu gostaria só de chamar a nossa equipe, a doutora Gisele, a doutora Mailane, a enfermeira Luciane, a enfermeira Daiane, que são as pessoas que vão... A enfermeira Jane, cadê a Jane, está ali? A Lúcia, e quem mais? Luciana, a Ingrid está aí? E a Carminha, a Sandrine. Então, todo esse pessoal, gente, todo esse pessoal vai fazer parte da nossa equipe. O Diego está aí também? Ah, está aí. Então, todo esse pessoal vai fazer parte dessa aqui, vai fazer parte dessa casa, que eu sempre digo assim, uma casa sozinha, solitária, ela é apenas uma casa, são apenas tijolos. A equipe é que vai fazer, é que vai realmente transformar essa casa num ambiente de aconchego, de muito acolhimento, de muita atenção, de muita organização, aonde realmente a saúde vai ser o grande triunfo que a população vai receber quando aqui precisar dos atendimentos. Seja da parte da equipe médica, da parte da enfermagem, dos assistentes, dos técnicos, da odontologia e assim por diante. Então, a casa é de vocês, tá? Acredito que vocês vão gostar muito disso aqui. Essa casa, ela vem para destacar a equipe, uma equipe tão importante como é a de vocês, como vocês sempre se mostraram como uma grande referência. Eu acredito que entre todos, né? A nossa grande referência está aqui, a Gisele, a Marilane, tem outros também, muitos de muita referência, mas em termos de tempo de serviço, nós estamos, acho que, nessa casa, né, Gisele? Então, é mais ou menos isso. É isso que eu gostaria de dizer. Estamos aí, precisamos de vocês, precisamos que vocês façam sempre aquele bom atendimento que vocês sabem fazer, que é o que destaca vocês, né? Eu sei que a Gisele está passando por um momento difícil de perda, né? Perdeu a sogra ontem, o Marcos não está aqui para nos ajudar nessa representatividade, mas eu gostaria de uma salva de palmas a toda essa equipe que vai poder realmente fazer da saúde uma saúde melhor para a Bursk. Então, uma salva de palmas. Sejam bem-vindas, bem-vindo, né? A casa é de vocês. Muito obrigado. E eu passo, então, nesse momento, a palavra ao excelentíssimo senhor Ariveque, vice-prefeito municipal de Bursk. Boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso prefeito, doutor Jonas, também da área da saúde, e Humberto, nosso secretário, também médico. As Camilas, me permitam, sim. Cumprimentando as Camilas, cumprimento toda a equipe da saúde aqui presente. Humberto, nesse momento de 158 anos de emancipação política municipal, acho que mais uma ação do governo municipal, a entrega dessa obra ou dessa casa, vamos dizer, que vai servir para a saúde, como você mesmo disse, era uma obra que o Estado, um patrimônio do Estado, que estava aqui parado, faço referência aqui, está comigo, além de amigo, é funcionário do governo do Estado, a área de patrimônio, Marcelo, que nos acompanha há muito tempo, ele é funcionário da Secretaria de Administração, e nos ajudou, ele que é o avaliador das obras do Estado, está aqui presente, quero agradecer em nome do Marcelo, toda a equipe do Iprev, do Estado Alpo, que pôde entregar essa obra ao município para que possamos utilizá-la. E eu acho que esse momento que a... E o Dr. Jonas vimos agora há pouco numa palestra ali no Santos do Monte, onde falávamos lá um potencial candidato a presidente da República, acho que o momento político brasileiro é isso, nós temos que aproveitar cada órgão, cada entidade, cada questões que sejam de público para economizar, porque o dinheiro acabou, o dinheiro não existe, o dinheiro que era de todos que se achavam que não ia ter fim, acabou, não tem mais, seja nível de Estado, nível de Brasil e nível de município, principalmente numa área crítica que é a saúde. Você sabe, eu tenho acompanhado você desde o primeiro dia da administração, a dificuldade que o setor saúde passa nesse país, não é privilégio nosso, é uma situação complicada. Disse agora há pouco a rádio local de que até final do ano teremos mais um esqueleto para tirar do armário, que é a UPA, e vamos assim, poder talvez o ano que vem entregar esse equipamento para a população para ver se desafogamos a porta dos nossos hospitais, principalmente o Azamujo. Mas, hoje é momento de festa, 158 anos, e a vocês da área da saúde, que nada disso tem valor, se não aquilo que o Humberto mostrou aqui na frente, a capacidade e a qualidade do servidor público, a qualidade do servidor da saúde na nossa cidade. Isso está na mão de vocês, não está na mão minha, que não conheço muito pouco na área da saúde, me amelitando mais de 20 anos na atividade pública, mas convivo com as questões hospitalares, muitas vezes no governo do Estado, mas a atenção básica, Humberto. Eu, pela primeira vez na administração pública, tenho esse conhecimento da área da atenção básica no município. Tenho falado isso, que eu convivo com a minha mãe doente, então, vejo muito as pessoas que acompanham a atividade da saúde da família e eu parabenizo pela atividade que eles fazem. Então, ela não quer obedecer, mas, cara, quando a pessoa que manda ela fazer a área da saúde, ela obedece. Então, esse trabalho de carinho, de conhecimento, de atender bem a população brusquense, muitas vezes, no momento que o país atravessa e que o mundo atravessa, não é só a questão do Brasil, que as doenças são mais psicológicas, não é, doutor Jonas? do que muitas vezes clínicas ou outro nome que vocês cientificamente podem dar na área da saúde. Então, as pessoas também precisam de conforto, precisam da palavra amiga, da mão amiga, do carinho. Isso quem faz é vocês. Isso não é o prédio que vai fazer. Quem vai fazer é cada um de vocês, essa mão amiga, essa atenção, que muitas vezes nós, em casas, acabamos não dando essa atenção às pessoas, pelo menos de mais idade e às crianças que procuram mais vocês. Geralmente, quem procura é o quê? As pessoas de mais idade e às crianças que precisam de utilizar esses patrimônios, esses equipamentos de saúde. Então, agradecer a vocês que no dia a dia luto para melhorar a saúde de Brusque e eu, doutor Jonas, tenho certeza que a equipe, posso falar com certeza que é uma das melhores desse estado. Nós não estamos atrás de ninguém, nós não estamos bem, só que a comunidade quer cada dia mais, 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 principalmente nessa área da saúde. Eu não tenho nenhuma preocupação de dizer não, mas não, não tenho preocupação de nenhuma avaliação, de nenhum índice que possa dizer que nós não estamos bem. Pelo contrário, estamos melhor de muita gente por aí, mas precisamos cada dia mais melhorar. E melhorar o que é? Talvez seja atenção básica e atenção ao nosso paciente, ao nosso, ao nosso cidadão que aqui procura a unidade de saúde. Então, eu peço de coração, de carinho de vocês, vocês fazem isso com amor, porque eu não vejo quem trabalha na saúde se não for por amor. Salário, vocês sabem como é que é? Não damos mais também porque não pudemos, mas é uma situação mais de dedicação, de vocação, de amor. Eu não consigo aplicar uma gestão numa pessoa que eu desmaio, antes dela desmaio, eu desmaio. Então, tem que ter realmente vocação para trabalhar nessa área. Então, conto com vocês, administração, brusque, conta com vocês, não é para mim, não é para o Dr. João, não é para o Humberto, não é para a Camila, não é para vocês trabalham, vocês trabalham para a população. É talvez o serviço mais visto, porque o cara saiu daqui dentro e vai falar ali fora. Ele vai na escola até que vai entender, demora. O cara vai lá na própria prefeitura, demora. Mas aqui, se vocês atenderam bem, o resultado está no lado de fora. Se vocês atenderam mal, o resultado também estará no lado de fora. Então, a pessoa sente realmente o atendimento, o carinho e aquilo que é feito por ele. Então, agradecer a vocês pelo trabalho e pedir mais uma vez que estamos todos juntos nessa caminhada em prol da nossa população. Eu tenho dito e vou dizer os quatro anos. Não será nada feliz nem para mim, nem para o Dr. Jonas passar por quatro anos e não melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Nada valeu a pena. O que vai valer a pena de levarmos juntos, ontem, na bela homenagem bonita, que também o médico, Dr. Jonas, que junto com o senhor foi prefeito dessa cidade, o Celso Banatela, pudemos ver lá na Unifeb o carinho daquelas pessoas que serviram, o Dr. Celso, que foi um médico também e tal, que ajudou muito a questão da saúde. Para dizer, pô, orgulho ter, há 20 anos atrás, ter visto o Celso prefeito, a família que estava lá, pode sentir o orgulho. Então, nós também queremos ter esse orgulho, mas poder-se melhorar a população, melhorar a saúde da população de Brusque. Muito obrigado. Obrigado ao vice-prefeito Ariveque. Nesse momento, então, convido para que faça uso da palavra e que declare inaugurado essa tão importante obra, o excelentíssimo senhor Dr. Jonas Oscar Paegli, prefeito municipal de Brusque. Quero cumprimentar todos com uma boa tarde e especialmente o Ari, vice-prefeito, ao Humberto, lutador da medicina, às Camilas famosas, já, né, importante, né, pessoal do DGI também, que trabalhou, que lutou, né, a Dela Brida, que fez a parte aqui também, a parte material e aos secretários presentes, diretores presentes, todos os colaboradores da prefeitura presentes aqui nesse momento, que é um momento de alegria, um momento de satisfação, um momento de 158 anos de Brusque, né, nós estamos comemorando essa semana toda, cheia de eventos, de inaugurações, coisas importantes, entrega de obras, isso tudo nos gratifica. Principalmente, este ano, é a primeira UBS que nós estamos entregando, né, Humberto? No ano passado, entregamos a do Rio Branco e a São Pedro. Então, realmente, este ano é a primeira e tem mais uma exemplo para ser entregue. Será efeito surpresa entregue dessas UBS. Você sabe que nós estamos dependendo de situações financeiras, né, de repassos federais que, às vezes, não acontecem. E crises que a gente não esperava, como a crise do paralisação do trânsito, né, dos caminhoneiros, tal, isso aí trancou toda a cidade, falta de combustível, criou um problema seríssimo, caiu a arrecadação do município, né, e isso prejudicou um pouco a administração local. E não podemos tirar isso do governo federal nem do governo estadual. Temos que, do próprio arrecadação nossa que caiu, dali suscitar, né, dividendos para poder fazer alguma coisa e vamos fazer, de menos, fazer mais. mais. Quero, assim, agradecer a equipe que vai trabalhar aqui nessa UBS, realmente, já são conhecidas, né, a gente já trabalhou junto e o pessoal de enfermagem também, né, que realmente vão atender uma área nobre, uma área central, uma área qualificada, pessoas que são aqui carentes, que antes era atendida ali no centro, vem ser atendido aqui, né, e vai ser um aconchego para eles, um ninho para eles, um lugar que eles venham talvez aqui até desabafar, talvez vocês vão ter que ter até um pouco de paciência, vão ter até que escutar certas coisas, é melhor escutar que às vezes tu só não escutar o paciente sai alegre, cumprimento até logo e já chega, já consultei, né, resolve o problema, que às vezes quer desabafar, né, então, muitas vezes a gente sabe que nesses prédios ali moram gente lá em cima que vive dentro de apartamentos que às vezes não sai, não tem saída, não faz seu lazer, e está tomando seu punhadinho de remédio, né, para pressão, para o coração, para colesterol, para aquilo lá, para diabetes, e para dormir, para ansiedade, para depressão, né, e fica vendo ali, né, no seu apartamento zinho televisão, vendo o programa de televisão ali das seis horas que só mostra problemas do Brasil, né, e acaba, né, deprimindo o pessoal, e claro que vai vir aqui às vezes desesperado, vai vir em pânico, em crise, e vai acabar caindo na mão de vocês na UBS aqui do centro, e muitas vezes uma boa escuta, né, um copinho d'água, um cafezinho resolve a situação, então eu quero agradecer, e para mim como médico é uma alegria, é uma satisfação, estar aqui inaugurando essa UBS do centro, embora necessitasse mais, fosse mais ampla, mas já é o princípio das coisas, do momento em que o Brasil vive, do momento em que Santa Catarina vive, né, e quero dizer para vocês que esse aqui era um prédio antigo, um prédio do Ipesque, eu vim aqui para receber meus sonarizinhos das consultinhas do Ipesque, que tem, é, exatamente, o Silvio Leone que tocava isso aqui, né, então a gente vinha aqui e os prédios estavam abandonados, parados, né, e nós revitalizamos, graças ao Marcelo ali, e ao Ari, que chegou no Marcelo, né, meu ex-prefeito, e conseguimos, né, alugar isso aqui, né, e botar para funcionar, num preço, assim, satisfatório para nós, né, e que deu de atender toda a demanda financeira da Prefeitura, então a gente está contente por isso aqui, por esse momento, né, é um momento de alegria, é um momento de satisfação, e nós vamos inaugurar aí, quero lembrar vocês, não esqueçam, sábado, né, dia 4 de agosto, às 8h45, o desfile no centro da cidade, hoje passei ali, já vi lá o palanque sendo colocado lá, vamos torcer para que não chova, que não dê nada, né, a gente sabe que vivemos momentos que a gente não sabe o que vem pela frente, acontece fatos, às vezes, não dá nem de comentar o que acontece, né, a gente na parte médica fica até assustado, ontem estava com a pessoa, hoje a pessoa está infartada, tem internado na UTI, no hospital, em estado grave, então a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, nem depois da manhã, nem em nível da natureza também, então eu quero agradecer a presença de vocês, né, e convidar para que, sábado, né, 8h45, esteja no centro da cidade, para nós fazer o desfile, né, da comemoração de 158 anos de Prusco, olha, é tempo, é um centenário, e meio, e mais 8 anos, meu, muito obrigado a todos, um beijo no coração, e vamos inaugurar. E convidamos então, o excelentíssimo prefeito municipal, o vice-prefeito, e o secretário municipal de saúde, para que façam o descerramento da faixa inaugural. Obrigado.